Enigma do Oriente Fala pessoal, mais um vídeo no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que estão aqui, ok? Bom, a nossa tiragem hoje é o que você significa para ele ou para ela, tá bom? Então você vai realmente pensar em alguém, tá? E vamos ver o que você significa para essa pessoa Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Ok? Opção 1, Pombogira Cigana, opção 2, Senhor José Pilintra Opção 3, Maria Padilha, opção 4, Orixá Exu, pessoal Mentaliza aí essa pessoa e vamos ver o que você significa para essa pessoa Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento ou estão em um relacionamento Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do nosso canal Direta ou indiretamente, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos À medida que você compartilha o vídeo, você está ajudando mais pessoas E com isso, você também consegue ser ajudado pela força do universo, tá bom? Bom, para quem escolheu a opção 1, Pombogira Cigana, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, ok? Mentaliza aí, vamos descobrir aqui O que você significa para essa pessoa que você está pensando Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou o Igor Seu Gratidão a todos vocês por mais um dia Mentaliza a pessoa, por favor, hein? Mentaliza essa pessoa Deixe o seu nome aí para o sexto de orações Para que os Exus, o povo de rua, as Pombogiras Possa abençoar a sua vida, tá bom? Quem acredita nas Pombogiras Quem acredita no seu José Pilinta Quem acredita na energia do Orixá Exu Coloque nos comentários aí seus pedidos As suas afirmações, ok? Mentaliza aí a sua realidade Pombogira Cigana quer falar Vamos ver o que a Pombogira Cigana Vai falar para você O que você significa para essa pessoa Mentaliza aí, por favor Lembrando que essa opção aqui É para quem já teve relacionamento Com esse ser amado aí, tá? Mentaliza aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Deixa eu acertar aqui O que você significa para ele ou para ela Subir aqui um pouquinho Para você que escolheu Opção número 1 Pombogira Cigana O que você significa para essa pessoa Bom Essa pessoa Ela acredita ainda Que você significa para ela O equilíbrio Que você significa para ela A segunda chance na vida dela Ela entende que você significa para ela Uma oportunidade dela ser feliz Ela acredita que você Ela acredita que você para ela Foi o amor, tá? Foi o amor que mais marcou E você significa para ela A possibilidade da felicidade Essa pessoa entende Essa pessoa entende que você significa para ela Realmente uma mudança, tá? A mudança necessária para a vida dela E por isso Por você ter significado para essa pessoa Ela simplesmente acredita que Vocês podem sim um dia Ter novamente alguma coisa Há essa possibilidade Ela acredita nisso Por quê? Porque Você vibra Ela vibra Em relação a você Uma energia De Início Uma energia de realização Você representa para ela Tudo Que ela sempre quis Em uma pessoa Ela consegue ver hoje Em você As qualidades Que talvez ela possa não ter visto antes Então hoje Essa pessoa Quando pensa em você Quando ela Quando ela pensa Em tudo Que aconteceu entre vocês Ou está acontecendo Ela vibra Como energia De concretização Familiar Ela vibra Como energia De reconhecimento Dos seus valores, tá? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que para quem Para quem está separado Realmente Ela deseja Ter um recomeço Entendeu? O problema aqui É que ela não sabe Como agir Para fazer isso Para ter Essa oportunidade Para que ela possa ter Realmente Esse momento novamente E essa chance Mas é uma pessoa Que eu vejo Que Ela realmente Hoje Ela está evitando discussões Está evitando brigas Por quê? Com você Que eu estou falando Porque ela tem Esse desejo De se permitir mudar Para ter uma segunda chance Com você É o que ela está vibrando No coração No coração dela Hoje Você significa O amor Para ela Você significa A chance De ser feliz No amor Você significa Para essa pessoa Os objetivos Que ela tem Você está Entre um deles Você significa Para ela Felicidade Até porque Ela entende Que Vai existir Um momento Que vocês vão ter Uma estabilidade E essa pessoa Para muitos Ela pode estar solteira Nesse momento Por isso que essa pessoa Está deixando vibrar Muito O que ela sente Por você Por isso que ela está Pensando tanto em você Muitas pessoas Que escolheram Esse motinho Estão com o pensamento Fixado nessa pessoa Por quê? Porque assim Também ela está fazendo E essa aproximação De vocês Para muitos Será inevitável Por quê? O que essa pessoa Sentia Ou sente por você Está crescendo Se ela sentia Um amor Um pouco amor Ou um pouco Sentimento Hoje Isso está ficando Para trás Por quê? Está evoluindo Está crescendo O sentimento Que ela tem por você Tá? E você representa Para essa pessoa O significado Que você tem É um significado De superação De oportunidade Um significado De felicidade Essa pessoa Que para muitos Ela sabe Que errou com você Que não foi tão Tão boa Para você Como você merecia Tão boa Ou tão bom Por isso Essa pessoa Só tem uma energia De querer Compensar Você Por não ter Valorizado você Da maneira Que você merecia Para quem está Separado Haverá uma Reviravolta Aqui E essa pessoa Vem sim Ofertar uma Estabilidade Para você Não estou Dizendo aqui Que vocês Vão ficar Juntos Estou dizendo Que vai ter Uma oportunidade Dessa pessoa Vim até você Oferta Essa pessoa Essa pessoa Tem sentimentos Gosta de você E vejo aqui Sim Ela se permitindo Uma segunda chance Então Ou seja O tema do vídeo É o que você Significa para ela Simplesmente Eu posso definir O que você Significa para essa Pessoa Que é amor Entendeu Essa pessoa Que gosta De você E realmente Ela Vai sim Se permitir Uma aproximação Tá bom O que acontece Aqui Essa pessoa Aqui Para quem Está juntos É uma pessoa Que tem apego É uma pessoa Que vai sim Se permitir Uma mudança É uma pessoa Que vai te valorizar Você significa Para ela A família Para você Que está junto Com essa pessoa Significado Que você tem Para ela Significado De família Essa pessoa Hoje Ela é muito grata Por você Estar na vida Dela E vai sim Ofertar uma estabilidade Vem tempos melhores Para vocês Para quem está Junto com essa Pessoa aqui Essa foi a tiragem Número 1 Da Pombodira Cigana Realmente Muito bonito Se você Por um acaso Achar que não Combinou com a sua Realidade Faça uma consulta Com a sua energia Essa Esse é o canal Enigma do Oriente São Igor Silva É um prazer Vim aqui Tirar uma tiragem Tão bonita Para vocês Tá bom E aqui eu falo O que sai nas cartas Não estou aqui Para falar Só coisas boas Não Como Algumas pessoas Mal amadas Falam aí Se você Não tem positividade É um problema Seu Eu sou positivo Os meus seguidores A maioria São positivos Estão conseguindo O que os orixás Estão mandando Para eles Porque são positivos Então você Então você que é positivo Coloca aí o seu Amém Nos comentários Quero mandar Carlinho aí do Fonseca Da Alameda Aqui em Niterói Dá um oi Para a gente Quero mandar Alô para Jandeli Ferreira Quero mandar Alô para Gene Monteiro Gene Monteiro Desculpa Quero mandar Alô para O Mundo Drama Um alô para Nicole Munhoz Filomena Corrêa Aquele beijo Eliane Eliane Rodrigues Missilene Da Conceição Silva Marcos Vinícius O Júnior Paulo Sérgio Simone Santos Maria Andrade Neuza Maria Cristina Edna Andréia Cardoso E Oneide da Silva Pessoal Vamos agora Para a opção Número 2 O Sr. José Pilintra Eu amo O Sr. José Pilintra O Sr. José é muito especial Na minha vida Também Tá bom Vamos ver Aqui Para você Que escolheu A opção 2 Do Sr. José Pilintra Vamos ver O que você Significa Para essa Pessoa Aqui Tá gente Vamos ver O que você Significa Para essa Pessoa Que você Está Ou Para essa Pessoa Que não Está mais Com você Mas que você Já teve Um relacionamento Com essa Pessoa Mentaliza E por favor Essa pessoa Tá bom Canal Enigma Do Oriente Vamos ver Aqui O que você Significa Para essa Pessoa Salve Sr. José Pilintra Mentaliza Essa pessoa Por favor Tá bom Lembrando a vocês Não combinou Com a sua Realidade Faça uma Consulta Com a sua Energia WhatsApp Vez Tá Essa pessoa Aqui Hoje É uma Pessoa Que tem Que tem Que fazer Algum Tipo De Escolha Tá Para algumas Situações Ela até Fez E não Está Feliz Com a Escolha Que fez Tá Essa Pessoa Hoje Entende Que tem Sentimentos Por você Mas são Sentimentos Travados Essa Essa Pessoa Não Está No Momento Bem Da Vida Dela Tá E o Significado Que você Tem Para Essa Pessoa É o Significado De Amor Eu vejo Aqui Que Muitas Muitas Situações É que Essa Pessoa Se Afastou Sentindo Amor De Você Era Virou As Costas Entendeu Tentou Seguir A Vida Tentou Seguir Um Novo Caminho E Hoje Não Está Bem Ela Deixou Você Para Trás Seguir A Vida Dela Adiante Muitos Largaram Família Largaram Uma Pessoa Certa Para Se Aventurar Com Uma Situação Que Realmente Desandou Tá Bom Mas O que Eu Posso Te Falar O Que Essa Pessoa Sente O que Você Significa Para Ela Significa O Amor A Paixão Significa A Vida Essa Pessoa Tem Muito Dese Sexual Por Você Essa Pessoa Tem Sentimentos Por Você Sim Tá São Verdadeiros Mas Por Alguma Infelicidade Dessa Pessoa Ela Fez Uma Escolha Errada Na Vida Dela Tá E Agora Está Pagando Por Isso Nesse Momento Tá Bom Mas O Seu Significado Para Essa Pessoa Aqui Realmente É Amor Tá Não Pense Você Que Essa Pessoa Não Tem Sentimentos Que Ela Tem E Também Tem Uma Energia Aqui De Arrependimento Tá Aqui É Um Fato Que Essa Pessoa Hoje Ela Vibra O Arrependimento Por Não Estar Com Você Mas Ela Sim Vai Tentar Voltar Para Você Ela Vai Tentar Se Comunicar Porque Tem Amor Tem Desejo Você Significa Para Ela A Oportunidade De Relacionamento Sério Duradouro Mas Essa Pessoa Tem Medo De Você Não Perdoá Entendeu Aí Vem Algumas Pessoas Que Só Pensam De Uma Forma Mas Se Gosta Porque Traiu Bom Gente Não Tem Nada A ver Uma Coisa Com Outra Estou Falando Do Sentimento Dela Ela Gosta Porque Traiu É Um Problema De Vocês Tem Que Saber O Cabe Cabe Você Decidir O É Melhor Para Você Movida Pelo Desejo Que Ela Tem Ela Vai Vim Até Você Tá Uma Notícia Inesperada Vai Chegar Um Momento Inesperado Vai Chegar Essa Pessoa Vai Te Fazer Um Convite Porque Aqui Tem Sentimentos Tá Ela Vai Vim Conversar Com Você Vai Vim Se Expressar Com Você Cabe Você Decidir O Que Você Quer Eu Estou Aqui Não Estou Aqui Para Tomar Decisões Por Ninguém Tá Para Quem Está Juntos Essa Pessoa Aqui Tem Muito Medo De Te Perder Tá Essa Pessoa Que Entende Que Você É A Pessoa Da Vida Dela Tá Parece Que Essa Pessoa Que Não Está Passando Um Bom Momento Porque Infelizmente Essa Pessoa Aqui Quando Se Aborrece Com Alguma Coisa Ela Não Sabe Conduzir A Situa Então Acaba Descontando Na Família Em Você Entendeu E Isso Abala Um Pouco A Relação De Vocês Mas Existe Amor Você Significa Que Para Essa Pessoa Uma Estabilidade Máxima Para Ela Essa Pessoa Gosta De Você De Verdade Tá Você Representa Para Ela Uma Concretização Na Vida Dela Então Essa Pessoa Que Tem Medo De Perder Para Quem Está Casado Vai Continuar Casado Quem Está Namorando Vai Ter Um Relacionamento Mais Sério Por Que Essa Pessoa Que Tem Sentimentos Por Você E São Reais Tá Bom Tem Paixão Tem Desejo Claro Que Nem Todo Relacionamento É Perfeito Tem Altos E Baixos Mas Essa Pessoa Que Realmente Ela Entende Que Você É A Pessoa Da Vida Dela Tá Ela Tem Muita Clareza Ok E Ela Vai Melhorar Assim Aos Poucos Ela Vai Melhorar Com Você Vai Te Tratar De Uma Forma Mais Digna Porque Essa Pessoa Ainda Vai Ser Realmente Vai Ficar Mais Madura Vai Ficar Mais Responsável Ainda Tá Bom Não Tenha Dúvida Essa Pessoa Que Você Está Para Quem Está Junto Tem Amor Por Você Esses Pequenos Defeitinhos Ela Realmente Vai Vai Ser Consertado Tá Bom Seu Zé Manda Te Avisar Isso Bom Canal Enigma Do Oriente Se Você Achou Que Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Ou Participe Da Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Pulo Valor Simbólico Whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalhos Espirituais Tá Bom Especialidade Na área Amorosa Vamos Mandar Um Alô Aqui Agora Pra Quem Rosalvo Dias De Souza Aquele Abraço Amigo Marilene Castro Paulo Sérgio Adão Francisco Wanda Francisca Mas Oliveira Oliveira Música Música Pobre Aquele Abraço Ai Ai Maria Zinha Ai Gente É Muito Engraçado Debbie Angel Aquele Abraço Luciana Menezes Wilton Barbosa Muitos homens Participando Jefferson Aquele Abraço Meu Querido Berenice Moraes E agora Marinal Marivalda Fernandes Gente Esse é o canal Enigma do Oriente Vou dizer uma coisa Pra vocês Coloque o seu nome No sexto de oração Pro seu José Pilintra Abençoar a sua vida Coloque as suas afirmações Para que chegue até vocês Com mais rapidez Tá bom Quero falar uma coisa Pra vocês Faça o que você ama Tá Que você nunca vai ser Obrigado a trabalhar Entendeu Fica a dica Eu faço o que eu amo Então pra mim Não é um trabalho Por isso que eu tô sempre De bem com a vida Porque Quando você faz O que você ama Você não vai trabalhar Nenhum dia Entendeu Fica a dica Pra vocês Tá bom Agora é ela Falando em amor Maria Padilha Que eu tanto amo Tá Quem ama Dona Maria Padilha Coloque nos comentários Coloque com fé Coloque uma rosa vermelha Pra Dona Maria Padilha Abençoar a sua vida Eu vou saber Que todo mundo Que escolheu A opção 3 Ama a Dona Maria Padilha Tá bom Coloque nos comentários O seu nome Para o sexto de oração Coloque aí realmente O nome das pessoas Que você gosta Coloque as suas afirmações Para a Dona Maria Padilha Abençoar os seus caminhos Salve todas as Marias Padilha Salve todas as Pomogiras Tá bom O que você significa Para essa pessoa Número 3 Para você que nunca Teve nada Com essa pessoa Tá bom É alguém que você Está conhecendo Alguém que você Tem uma amizade Vamos ver Se essa pessoa Está com maldade Com você Se está te querendo Mentaliza Esse é o canal Enigma do Oriente Totalmente diferente Dos outros canais Nem melhor Nem pior Apenas diferente O canal da Coruja E eu sou Igor Silva Pessoal Igor Silva Vamos lá Salve Maria Padilha Salve a sua força O que essa pessoa Que você pensou Aqui O que você significa Para ela Canal Enigma do Oriente Obrigado aos elogios Obrigado a todos Os novos seguidores Sem vocês Nada seria possível Pessoal Nada seria possível Quem quer live No canal Coloque nos comentários Também Viva Maria Padilha Para você que escolheu A opção 3 O que você significa Para essa pessoa Bom Você significa Para essa pessoa Aqui O desejo Olha que gostoso Você significa Para essa pessoa Aqui A paixão E essa pessoa Aqui Está tomando Força Coragem Para tomar Uma iniciativa Tá Eu vejo ela Com muito desejo Por você Eu vejo Essa pessoa Querendo Uma solidez Querendo Uma relação Com você Exatamente Isso Tá bom Essa pessoa Aqui Tem muita Mas tem Muita vontade De estar Estar com você Para iniciar Uma relação Uma relação Vocês 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 vão Conversar E ela E ela Vai abrir O coração Para você Tá bom Essa pessoa Aqui Eu entendo Que essa pessoa Vai sim Querer saber Tudo sobre você Vai querer se envolver Ainda mais com você Por que? Você significa Para essa pessoa A mudança Que ela tanto queria Na vida dela Por que? Antes de você Essa pessoa Estava carregando Realmente Estava passando Estava carregando Muita tristeza Estava passando Por muitas Por muitas barreiras Por muita dificuldade Muita desilusão Então É necessária Uma mudança Para a vida Dessa pessoa E você significa Isso A libertação De uma fase ruim Você significa A mudança Que ela tanto quis E vejo Essa pessoa Aqui hoje Uma energia De muito desejo Uma energia Muito forte De uma atração Física Entre vocês É inexplicável Tá? E isso Favorece A conquista Amorosa Por que? O desejo É a chave Para tudo E o desejo Ela tem Você tem Então Está tudo certo Gente Então aqui É só esperar Para vocês Escolherem o melhor Dessa relação Eu vejo que Essa amizade O que ela mais gosta É do carinho Da atenção Que você dá Tá? Isso que faz Renovar a energia Dessa pessoa Com isso Chega o equilíbrio Ah Tem mais uma coisinha Esse relacionamento É cármico Tá? Exatamente Vocês já se conheciam De outras vidas Por isso Tanta afinidade Tá? Vai ter uma conversa Franca entre vocês Que vai realmente Abrir ainda mais O caminho de vocês Tá bom? Ou seja Uma harmonia Chegará mais forte Para vocês E essa harmonia Sim Vai trazer para vocês Momentos maravilhosos Onde vocês sim Vão vivenciar Momentos favoráveis Para vocês estarem juntos Essa pessoa Vai lutar por você Cada vez mais Porque você significa O amor Você significa A oportunidade Você significa Para essa pessoa Momentos favoráveis Tá bom? Acredite no que eu estou Te falando Você para essa pessoa Significa realmente Tudo aquilo que ela esperava Na área amorosa Tá bom? Vocês vão ter uma família Viva a dona Maria Padilha Se você acredita No que a Maria Padilha Trouxe para você Coloque As suas rosas No comentário Coloque o seu nome E o nome das pessoas Que você gosta Essa foi mais uma tiragem Do canal Enigma do Oriente A opção número 3 E agora Vamos mandar O nosso alô Aqui nós damos Alô para vocês Quero mandar alô Para Nathalie Letícia Carolina Nakano Mais quem? Jane Rabelo Maria Mary Mais quem? Mais quem? Jane Rabelo Já falei Flozinha Artesanatos Flozinha Artesanatos O Júnior Mais quem? Rosa Lima Gente Há muita gente Participando do canal Enigma do Oriente Que loucura Zenita da Silva Rosângela Santos Francisca Nóbrega Tá sempre aqui Sueli Gomes Carla Josenice Doce Costa Marcos Vinícius E aqui é o canal Enigma do Oriente Teresinha Pontes Aquele beijo Incrível é você Teresinha Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual Então ó Não perca tempo Não espere perder o seu amor Para você correr atrás né Vários relatos aí de clientes aí que já conseguiram seus objetivos Tá bom? Não sou eu Igor São as entidades que trabalham Graças a Pai Oxalá que permite Tá bom? Orixá Exu Gente Opção número 4 O que você significa para essa pessoa Você vai mentalizar essa pessoa E vamos saber o que você significa Ok? Lembrando que é para quem nunca teve nada Com essa pessoinha Ok? Quero mandá-lo para o meu amigo Bruno Atanásio Bruno Futuro vereador de São Gonçalo Bruno Atanásio Família Atanásio em peso Gratidão Bruno Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja Opção 4 O que você significa para essa pessoa Quero mandá-lo para o amigo Carlinhos Vidente Aquele abraço Carlinhos Estou contigo sempre Quero mandá-lo para o Willian Girassol Quero mandá-lo para o Brasil Tarô Meu amigo Paulo Aquele abraço Paulo E também para a minha amiga Bruna do Dom Cigano E toda a família Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos que vamos Opção número 4 Orixá Exu Preste atenção O que você significa para esse ser amado aqui Você que escolheu a opção 4 Você que nunca teve nada com essa pessoa Você está conhecendo ou já conhece Bom, essa pessoa É uma pessoa que estava se sentindo sozinha Ponto Aí, né? Chega quem? Chega você com esse seu jeitinho Devagarzinho Tal Como quem não quer nada E o seu brilho Chama a atenção dessa pessoa E agora você significa para essa pessoa o quê? Sucesso Clareza Vitórias Possibilidade Você trouxe alegria na vida desse ser humano E esse ser humano está totalmente apaixonado Ou apaixonada por você E hoje você significa sucesso para essa pessoa Você traz para essa pessoa um desejo sexual maravilhoso Essa pessoa, você conseguiu fazer essa pessoa se apaixonar Essa pessoa está apaixonada por você Para muitos, essa pessoa pode estar um pouco distante Geograficamente, outro país, outro estado Mas ela vem sim para próximo de você Para quem não está separado geograficamente Essa pessoa está afastada de você por alguma coisinha aí Porém, haverá uma transformação e vocês vão ficar juntos Por quê? Você significa para essa pessoa uma realização pessoal Entendeu? Essa pessoa aqui quer um relacionamento sério com você Ela já pediu isso à espiritualidade E adivinha o que a espiritualidade fez Trouxe você que está vendo esse vídeo Para a vida desse ser humano Então essa pessoa hoje Quando ela pensa em você Ela pensa numa energia de lealdade, fidelidade E de um possível casamento Noivado, namoro Essa pessoa entende que vocês vão ter sim um relacionamento Ela se acha totalmente capaz de fazer você feliz E de ser feliz ao seu lado Por quê? Ela estava à espera desse amor Esse amor que só você pode dar Você traz para ela felicidade Você traz para ela harmonia E essa pessoa quando não está com você Sente saudade É uma pessoa que vocês viverão sim Uma realização com muita sorte Esse relacionamento é vindo da espiritualidade Ou seja, tem muita sorte envolvida nessa relação para dar certo A oportunidade é essa De você ser feliz E a felicidade está nessa pessoa que você trouxe Para a mesa de jogo Ela já sente ciúme de você Sente amor, sente desejo e tem apego Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Olha, olha o que o Orixá Exu trouxe para você Se eu fosse você Enchia o Orixá Exu de presente Coloque no comentário aí O que o Orixá Exu merece Coloque flores aí nos comentários Coloque gratidão Faça o que o seu coração mandar Deixe o seu nome para você participar da corrente de oração Para o Orixá Exu Compartilhe esse vídeo com seus amigos Por quê? Cada vez que você compartilha o vídeo O YouTube entende que você está gostando Cada vez que você se inscreve no canal Você vai receber notificação dos novos vídeos O canal Crescendo, quem ganha são vocês Um beijo para todo mundo E eu, Igor Silva Desejo que cada pessoa que está vendo esse vídeo agora Consiga os seus objetivos Por quê? Eu sou positivo E acredito na espiritualidade Um beijo no coração de todo mundo Emigma do Oriente Emigma do Oriente